Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Mascaí. Tchau, tchau! Para tratar, mais uma vez, reforma do Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Cara, eu como criador de conteúdo, eu deveria assistir e dar minha opinião aqui para vocês. Mas assim, começou com atraso, estava marcado para as 19 horas. Quando eu acessei, aí tá, 19 horas. Às 19h10, 19h15 eu tentei acessar, não consegui, não tinha nada lá. Aí eu fiquei vendo outras coisas aqui no YouTube e acabei perdendo um pouco a hora. E quando eu acessei, consegui entrar, que eles tinham começado, já tinha mais de 25 minutos de reunião. Tá, tudo bem. Aí depois, cara... Eu vou mostrar para vocês a fala aqui, que eu, porra, já falei assim, ó, próximo eu vou meter o pé, irmão. Eu não vou aguentar isso aqui, não. Vou mostrar para vocês aí a fala. Cara, olha que coisa, cara. Olha que parada. Olha que parada. Os caras vendem o Vasco com uma promessa foda que todos eles fizeram. Todos. Todos eles. Inclusive os conselheiros que estão lá agora querendo cobrar, dizendo que, olha, a Safra foi assodada, foi tudo muito rápido, não vamos fazer a mesma coisa. Todos vocês são culpados disso aí, todos. Aí, porra, olha, uma nova era se inicia. Todos eles falaram isso. Fora monstro dos pântanos. Uma nova era se inicia. O Vasco agora vai ser foda, vai ser topo de tudo. Aí agora eles vêm dizendo que o maior legado deles é a reforma do Estatuto. Reforma de um Estatuto de um clube que eles destruíram, acabaram. O legado deles é a reforma do Estatuto de um clube, irmão, jogado às traças, de um clube que não tem nem o futebol mais. Alô, Renato Brito. Vá tomar no teu cu, Renatinho. Olha aqui para você. Aqui, bem no centro do ouro do teu cu. Aqui, olha. Vai tomar no cu, rapaz, seu anão de jardim. Você pensa que o torcedor do Vasco é idiota. Galera, como que eu vou escutar isso? Que o legado da mais Vasco para o Vasco é a reforma do Estatuto de um clube praticamente morto no CTI. Esses caras não têm vergonha na cara, irmão. Eles não têm vergonha na cara nenhuma. Olha essa foto aqui, cara. Olha isso, galera. Olha isso. E está faltando gente para caralho aí. Mas olha isso, cara. Como que você vai sentar... Ainda, graças a Deus, que eu nunca tive vontade de participar de política do Vasco. Porque se eu sou um conselheiro, eu vou pedir palavra e, irmão, eu vou sair dali preso, cara. Como que você olha uma mesa dessa, cara, com Carlos Osório, Jorge Salgado, Carlos Fonseca, Renato Brito e João Marcos Amorim. Como que você olha para esses caras que só mentiram o tempo inteiro, não tem uma verdade, qual a verdade que esses caras falaram até hoje. Como que você olha isso e você vai aprovar uma porra de um estatuto desse? Só se você for muito idiota, muito idiota, irmão, nada do que venha desse povo é bom para o Vasco. Nada. Bota essa porra na cabeça. Nada do que vier desses caras é bom para o Vasco. Tudo que vier deles é merda, porque eles são merdas. Tudo que vier deles, esquece. Meu irmão, ó, apague. E eu espero que isso aconteça, cara. Eu espero que a gente apague esses caras aí, ó, do nosso pensamento, da nossa vida. Que esses caras sejam proibidos de entrar em São Januário. Sabe qual é? Que venha um presidente, que mude o estatuto de novo. Porque isso aí é tudo bosta desses caras. Quem entra um presidente lá, vou mudar. É, muda. Porque, puta que pariu, uns caras que venderam o futebol do clube pra ser foda, já tá errado em vender, irmão. Mesmo se fosse foda, já tá errado. Porque o Vasco é da gente, irmão. O Vasco não são deles. O Vasco é de torcedores que não tem nem direito a voto. Quem são eles pra vender o Vasco? Já começa errado por aí. Mesmo se fosse ser foda, o caralho tá errado. O Vasco não tem dono. O dono do Vasco são os vascaínos. Sempre foi assim. E a gente sempre ajudou quando precisava. Sempre. A gente precisa ou precisava de gestão. Agora fudeu. Já vendeu, eu não sei o que se faz. Não sei. Mas assim, se Deus quiser, a gente vai conseguir desfazer essa porra dessa 777 maldita. Aí os 100% das ações voltam lá pro clube de regatas Vasco da Gama. E a gente fica assim até que tenha um presidente que realmente queira. E eu acho que nem tem que fazer isso, não. Mas tudo bem. Tudo bem. Por mim, meu irmão, é 100% Vasco. 100% da sáfia do Vasco e toca a vida, irmão. Toca de pau. Toca de pau. Porra de vender porra nenhuma, irmão. Vá pra casa do caralho. Vende sim o controle minoritário. Pra você trazer um parceiro. Pra o cara vir aqui e mandar no Vasco. Eu não concordo com isso não, irmão. Eu não concordo com isso não. Mas tudo bem. Isso é um assunto pra uma outra hora. Mas aí tu vê um anão de jardim desse, né, cara? Rindo, debochando. Vocês são debochados pra caralho, hein? Vocês são debochadinhos pra caralho. Rindo, tá ligado? Porra, os caras destruíram o Vasco. Como que você olha pra uma mesa com esses cinco demônios e você não tenta exorcizar eles, irmão? Como? Eu não sei, cara. Não sei. Sinceridade, irmão. Não dá pra assistir. Já começa do que tu lembra. Porra, da época da venda. Tá ligado? Mesmo cenário. O caralho. Porra, amanhã eu vou ter que assistir isso. Os caras tão querendo mudar. E são muito cara de pau, irmão. Não trouxeram nada pro Vasco. Amanhã eu vou colocar um vídeo que eu coloquei lá atrás. Há mais de um ano atrás. Das promessas deles. De todos eles. Promessas da mais Vasco e sempre Vasco. Porque mais Vasco e sempre Vasco pra mim é tudo igual. Tudo igual. Não muda nada. Seguir aí. Com plano de gestão moderno. Com menos VPs, mais enxuta. Com previsão de profissionais. Com previsão de pessoas atentas ao mercado. Enfim, acho que sinceramente se a gente se perder nessa discussão política barra processo eleitoral, acho que a gente vai perder uma chance talvez única. Talvez única. Ah, igual a Safnei, né? Uma chance única da gente mudar tudo. Evolucionar o Vasco aí. Ah, enfia no cu o teu estatuto. Ó, sabe o que vocês fazem com esse estatuto aí novo? Que, pô, deve ser aprovado, né? Porque é tudo deles lá. Deve ser aprovado essa porra. Tem idiota pra tudo. Mas pega as páginas, tá ligado? Que a página é pra caralho. Corta, dobra, enfia no cu dos cinco. Enfia no cu de vocês o estatuto de vocês. Pra cá do caralho. De reformar um estatuto muito antigo, mas não é só isso. É com todo respeito e humildade, mas fazer um texto que é moderno, muito bom. Obviamente que nada é perfeito, então ele pode ser melhorado nas próximas gestões. Mas ela certamente vai passar, vai partir de um texto muito bom. Inclusive, eu já falei isso algumas vezes. Esse texto tem alguns trechos também do texto que o Bena Bena e o Roberto Monteiro conduziu enquanto presidente do Conselho. Tem muita mudança, tem muita mudança. Mas se o Roberto lê o texto... Pô, os caras são muito cara de pau, irmão. Muito cara de pau. Quer ser amiguinho do Roberto Monteiro? É, aperta a mão dele, vai lá, porra. Parabéns, Roberto. A gente não aprovou a sua mudança lá atrás, né? Que eles que não aprovaram. Mas, ó, parabéns que eu peguei o teu texto. A gente não aprovou lá, mas agora... Ah, vai lá, toma, mano. Invitou o estatuto no cu, rapaz. Vai ver que tem muita coisa do que ele elaborou naquela época. Então, não foi uma coisa que a gente descartou. Só porque eu divirjo do Roberto politicamente, que a gente ignorou o que eventualmente tinha de bom. Muito pelo contrário. A gente, como falei, adotou a sugestão do Leonardo Rodrigues. Adotou a sugestão do Marcelo... Outra sugestão do Marcelo Bosch, que foi adotada, inclusive, que agora eu lembrei. Que era um detalhe sobre venda de sede. Que tinha uma previsão que venda de sede podia ser aprovada no Conselho Deliberativo. Ele muito bem apontou isso. E a gente mudou também. Colocou pra... Porra, pelo amor de Deus, não tinha que ter nem isso, irmão. Tinha que ter. Sabe o que tinha que ter no estatuto? Proibido vender sedes do Vasco. Aí vocês não vão fazer isso, né? Porque a safra é de quem? Eu não sei. A safra é de quem? Ah, vamos enganar trouxa, rapaz. Não devia nem ter isso. Venda de sede, passar... Não tinha que passar por nada a venda de sede. Nem São Januário, que vocês colocaram. Muda São Januário, porra! Diz que São Januário é invendável. Diz aí. As sedes do Vasco não podem ir à venda. Aí sim. Não, 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 não. Tem que passar por assembleia. Aí vocês iludem, igual vocês iludiram. Ó, se não vender, vai acabar. Se não vender, a associação acaba. Aí vende. Aí o sócio vai lá, pô, tá... Tem que vender, né? Aí vai e vende. Que o sócio do Vasco também, puta que pariu, acredita em cada história, irmão. Acredita em cada história. A torcida também, né? Puta! Acredita em saci, pererê, mula sem cabeça. Pô, pelo amor de Deus. Ah, vai pro caralho. Assembleia Geral. Então, ou seja, foi um estatuto que não teve amarras políticas. Todas as boas sugestões foram adotadas. E sem querer aqui fazer palavras ao vento, mas é um estatuto, de fato, pro Vasco. E com bastante... E a SAF? Foi pra quem, a SAF? O estatuto... Ó, o legado deles é o estatuto, entendeu? Eles fizeram merda pra caralho. Mas o legado é o estatuto. Merda dizendo que tava fazendo a coisa certa. O legado é o estatuto. O estatuto é pro Vasco. Não, ó. Eu posso garantir. Eu dou minha palavra de homem. De homem aqui, ó. Ó. Lembram do dedo? Foi esse cidadão aí, a foto do dedo? É ele. É ele. Aí não, ó. É pro Vasco, tá? Agora é pro Vasco. O dedo não, mas... Agora é, agora é. Confia, confia. Puta que pariu. E tem gente que acredita numa desgraça dos mentirosos desse, irmão. Pô, pelo amor de Deus, irmão. Como é que uns caras desses, pai de família, tem coragem de olhar pra cara do filho, irmão? Entendeu? Falar pro filho, mostrar pro filho como que tem que ser homem. Como que uns caras desses têm coragem, irmão? De se olhar no espelho. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor, não aguento isso não, cara. Não aguento isso não. Porra, é difícil. Tá difícil de novo, de assistir essa desgraça de novo. Eu vou assistir porra nenhuma mais, não. Assistir mais não. Foda-se. Eu queria mostrar outra coisa aqui, mas não vou mostrar nada, não. De ele falar lá que o conselho fiscal tinha que ficar. Não vou mostrar, não. Porque não dá, irmão. Não dá. Isso faz mal, tá ligado? Isso mexe com a gente. De uma certa forma que, porra, eles conseguem. Esses caras conseguem pegar o que tem de pior na gente, irmão. Entendeu? Eles conseguem pegar de pior que tem, porra, dentro da gente. Por isso que às vezes dá merda, irmão. Por isso que às vezes dá merda. Porque eles tiram da gente o pior sentimento possível. Porque a gente viu tudo, cara. A gente viu tudo que esses caras fizeram. Como eles têm cara de pau. De vir dizer que... Porra, é pro Vasco. Olha, tudo muito bom é pro Vasco. De novo. Pô, pelo amor de Deus, rapaz. Por isso que eu mando vocês tudo tomar no cu mesmo. Vai tomar no cu. Vai se fuder. Enrola as folhas do estatuto de vocês. E enfia no rabo. De todos vocês, seus bandos de muquerana. Tomara que vocês sejam proibidos de entrar dentro do São Januário. Ou que não for proibido. Tomara que quando a torcida vê vocês e reconhecer, meu irmão, vocês saiam de lá na marra. Tô falando de agressão, não. Pega e tira de dentro do estádio. Que vocês não merecem nem falar o nome Vasco. Quem dirá entrar dentro do São Januário? Vocês são podres, demônios.